E ao quarto dia de desfiles, o Portugal Fashion multiplicou-se. Saiu da base no edifício da Alfândega do Porto para espalhar o seu encanto pelos corredores do Conservatório de Música do Porto, antes de iluminar o Mosteiro de São Bento da Vitória. Foi Luís Buxinho quem escolheu o conservatório para dar a conhecer o que desenhou para a próxima primavera e verão. Eu quis fazer um verão muito leve, muito bem disposto, com muito humor à volta dele e com uma paleta de cores que fosse bastante fresca, com tons pastel, que são tons que eu geralmente não trabalho muito. As populações hoje em dia têm que ter uma ideia muito presente, uma emoção muito presente e eu acho que esta emoção foi muito bem captada e como tal o público reagiu muito bem a esta leveza, a todo este ar que se vai reafirmar um pouco aqui também no Porto, também devido a escolha do espaço, a hora do dia, acho que está tudo muito em consonância com o estado de espírito com que esta coleção foi criada. Desfilada à coleção, torna-se Alfândega, onde se fica a saber que os planos de expansão do Portugal Fashion podem até chegar à autarquia. Não só mostramos internacionalmente, porque também está aqui muita gente fora, e também às pessoas portuguesas que muitas vezes não conhecem bem as suas cidades e aquilo que o país tem, os espaços de concelho representam a cidade e portanto acho que sim, aí seria a verdadeira apropriação da cidade do evento Portugal Fashion e nós estamos muito satisfeitos com isso. No mosteiro, o São Bento da Vitória à dose de moda nacional foi a dobrar com as apresentações para o próximo ano de Nuno Baltazar e Miguel Vieira. Esta coleção é uma coleção que tem uma inspiração, um desportivo chique. Toda a coleção é uma coleção em que os manequins usam ténis, não sapatos, mas são ténis muito luxuosos também. Há também um regresso do meu trabalho ao cinema, a coleção é inspirada num filme O Lemaire de Godard de 68, em que a protagonista é a Brigitte Bardot, mas é uma inspiração não óbvia, tem alguns apontamentos, algumas cores, alguns detalhes, mas não é de todo uma inspiração e quem não sabe chega lá. Como se não bastassem as novidades, Fátima Lopes anunciou que vai passar a dedicar-se mais ao calçado. A novidade aqui do Porto é uma coleção maior de sapatos e a primeira grande coleção comercial de calçado. Portanto, a partir de agora, a marca Fátima Lopes, quando apresenta a desfile, vai apresentar tanto de sapatos quanto de roupa. Esta 35ª edição do Portugal Fashion fica então marcada como a que saiu da casa-mãe para desfilar pela cidade.